Fala seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff, e bem vindo para mais um vídeo. Negro sem olho verde. Pum! Tipo, eu gosto muito. Falei. E aí mano, tamo aqui na... Subi na rua da escola, tá ligado? Acabou, a gente saiu da escola agora. Todo mundo acabou, tá ligado? Não pensei que ia pular uma briga, cara. Teve nada, mal morto. Caralho, aquela mina ali que pode ser muito, hein? Ó. Você viu? Ai, delícia. Quase tudo prometido, cara. Fiquei sabendo de bagulho aí. O quê? Eu tô sabendo? O quê? Eu não tô entendendo nada. Eu tô entendendo nada. Não, que maravilha. Eu queria sentir salva a rua e a gente fazia uns trezentos. Mas ela tem uma água. Ela tem, porra. Ela é noiva. O quê? E ficar daquele jeito? Com você? Eu depois explico o que... Tá. Meu Deus, cara. Não vai postar. Você não se gravou um bagulho de 5 minutos que a gente fazer no jornalismo até a casa do vídeo? Mas é... Mas é zueira. Tão um bagulho sério, porra. Não, é só cortar do vídeo. Até a reina. Só cortar. Não, não, deleta, deleta. Vou deletar, vou deletar. Obrigada, man.